Estamos de volta. O Pacto Nacional pela Primeira Infância completou 5 anos e a partir de agora o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania vai assumir a gestão do programa, que desde a sua criação em 2019 era executada pelo Conselho Nacional de Justiça. O Pacto Nacional pela Primeira Infância tem o objetivo de garantir o desenvolvimento e bem-estar de crianças de até 6 anos de idade.